Passando rapidão aqui pra convidar vocês a nos seguirem no Instagram e ficarem ligados sempre que um vídeo novo for postado. Arroba Podlanho. Bora pro vídeo? Você pega, por exemplo, como o Guerra do Iraque. Sim. A gente ficou na casa de uma família. E ali, era a quinta vez que Bagdá era atacada. Por bombardeios e de mísseis. A família já estava meio que acostumada. É, de certa maneira sim. Mas, por exemplo, a gente ficou, era perto do aeroporto, então assim, e os americanos estavam baseados no aeroporto, no comecinho. Então vinham os iraquianos à noite, não tinha eletricidade em Bagdá, à noite pra atacar os americanos. E a gente estava assim, dois quarteirões de onde estava tudo. Então, barulho de tiro, barulho de bomba. Uma noite que foi a noite mais tensa, aí você ouve a mulher chorando, você vê criança que fez xixi na cama. E são coisas que não passam. Mas é assim, é uma camaria e de repente começam... Dependendo da intensidade do momento da guerra, né? Tem momentos, sei lá, Trípole, quando estão atacando, aí você ouve muito mais. É uma coisa que pode demorar do dia inteiro. Agora, eu nunca fui pra frente de batalha porque eu acho que não é meu papel. Não, nem tem como você registrar. Não, e as imagens que você faz na frente de batalha, elas são muito parecidas. É do tipo assim, você está se protegendo atrás de algum lugar e você está no máximo filmando... Câmera trêmula. É, você está filmando alguém que está do teu lado atirando para o outro lado. O que aquela imagem te diz de novo, né? Que guerra é perigosa? Mas como que é a estratégia para repórter? Como que vocês se posicionam? É o mais próximo... Em geral, você não está no meio, né? Você não pode estar no meio de dois bandos, porque aí é o pior lugar possível. É, é o pior lugar, né? Em geral, você vai para um lugar onde você está do lado de alguém, né? Protegido por alguém. É, mas assim, se você está muito perto, você está sendo tão alvo quanto a pessoa está sendo, né? Não existe aquele negócio de eu estou com o símbolo do jornalista e não vou ser alvo nunca. Não existe. Isso mudou muito, mudou. Isso já aconteceu, já foi muito respeitado, mas da guerra da Bósnia, nos anos 90 e em diante, houve um progressivo, ou melhor dizendo, um regressivo respeito, desrespeito em relação ao jornalismo. E também o pessoal da... É, e hoje, agora recentemente em Israel, o Israel matou uma famosa repórter da Al Jazeera, que cobriu durante anos e anos, imagina, uma pessoa com 30 anos de carreira e ser morta com um tiro na cabeça e ela com coletes que tu conheces, com capacete, sabe? É uma história muito, muito, muito estranha. Está pegando super mal lá para as Forças Armadas de Israel. Não é mais salvo a guarda, então não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é realmente. E vira alvo. Eu mesmo, em Gaza, né, voltando ali ao que ele falou de Itaquera, eu tomei tiro das Forças de Israel. No caso, obviamente, não era para me acertar, eles estavam querendo me assustar, então eles estavam atirando perto do meu pé. Ah, é? É, porque eu estava gravando uma passagem num lugar que eles tinham destruído e eles não queriam os jornalistas ali. Então, claro que ali era uma certa gracinha, né? Agora, uma bala pode bater numa pedra e botar em você. É meio para você ficar esperto, né? É, e no caso, obviamente, o pessoal da ONU, a gente estava com o pessoal da ONU, gritando para a gente sair e correr. E aí a gente saiu, se escondeu numa craterazinha, assim, meio, aí tinha um velhinho lá e depois chegou outro, perguntando, começamos a conversar, aí perguntaram, ah, brasileiro, isso foi segunda intifada, 2001. Ah, aí perguntaram, e o Romário, vai jogar a Copa do Mundo? Enfim, você vê... Tudo termina o futebol, né? É, não, e digamos, para quem vive a violência, a gente tem um medo que essas pessoas não têm, no sentido de que existe uma adaptação. Existe. Você vive num lugar horrível, você se adapta. Uma dormência quase, né? Você fica... Eu não estou comparando, doutor, mas é verdade. Se você mora numa comunidade que polícia ataca muitas vezes, a polícia está lá embaixo subindo o morro, é uma coisa que você, de certa maneira, tem que se adaptar, porque senão você não vai trabalhar, você não sai de casa, enfim, quer dizer, lamentavelmente as pessoas têm que se acostumar com isso, né? Embora eu ache que é algo que não só de verdade você não consegue se acostumar, você fica traumatizado para o resto da vida, como essa convidada que você teve aqui no programa, né? Eu acho que é algo que você tem que se acostumar, você tem que se acostumar,